Estão prontos? Estão prontos? Então faz barulho aí que eu quero rir! Sejam todos bem-vindos ao DVD WS! Tá bom ou não? Vai, mãe! Vai dar trabalho pra senhor mesmo, viu? Eu só quero proteger, cuidar do amor da gente Eu só quero proteger, cuidar do amor da gente Eu só quero proteger, cuidar do amor da gente Eu só quero proteger, cuidar da gente Música Eu vou te amar imensamente Eu ainda vou ver Você está vendo, sofrendo, chorando, se afundando por mim Eu consigo, eu vou te ver pedindo pra voltar Eu ainda vou ver Você está vendo, sofrendo, chorando, se afundando por mim Vai pagar, não canto, ou pouco, o que me fiz Já me vê mesmo, salvando Você que me envera, sabe que vai me afundar Você que eu vou te ver, assim não quero me descançar Música 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 Música